Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como montar o seu próprio cavalete pra trabalhar com pranchas de surf. Eu vou montar aqui um cavalete pra shape e pra reparos, então fica ligado aqui no passo a passo e com certeza você também vai conseguir fazer. Antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações pro YouTube de entregar os vídeos sempre que eu postar aqui no canal. Interrompendo aqui teu vídeo rapidinho pra mostrar esse ebook aqui que eu criei e nele eu te mostro o passo a passo completo pra fazer consertos em pranchas de surf e também como fazer a preparação correta da resina. Aqui eu te mostro desde o zero como é feito todos os processos e também te ensino a como montar o seu próprio negócio. Se você ficou interessado, clica aqui no primeiro link da descrição e adquire seu ebook. Bom, então o nosso primeiro passo aqui vai ser fazer o corte das madeiras e na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar tudo especificado quantas madeiras eu usei. Eu tô utilizando aqui uma madeira de pinos, é um sarrafo de 2,5 por 5 de largura. Então, essa é a madeira que eu uso, é uma madeira macia, é uma madeira bem fácil de trabalhar e acredito aí que todo mundo vai ter um acesso muito fácil a ela também. Então, o primeiro passo aqui vai ser fazer o corte de todas as madeiras e logo após já vou vir mostrando aqui como eu tô fazendo a montagem. Então, bora demarcar aqui e já iniciar fazendo os cortes. O primeiro passo aqui vai ser o corte de todas as madeiras e logo após já vou vir mostrando aqui. O primeiro passo aqui vai ser o corte de todas as madeiras. Já cortei todas as madeiras e agora eu vou iniciar fazendo a montagem. Primeiro eu vou iniciar pelas laterais, tá? Eu vou fazer as laterais e eu vou fazer aquela parte de cima ali onde vai ser tipo um T pra apoiar a prancha. E depois eu vou fazendo a montagem no conjunto. Então eu vou montar a primeira lateral, a segunda lateral, vou colocar o pé. Depois que eu colocar o pé, faço o mesmo procedimento nas outras duas laterais, coloco o pé e aí sim vou colocar as madeiras laterais pra dar sustentação e já deixar o nosso cavalete armado e de pé. Então bora agora fazer todos esses processos. Tchau! 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 Tau! Se puderam ver aí que eu utilizei prego e parafusos, tá? Se você não tiver aí muita ferramenta, não conseguir uma furadeira e quiser fazer tudo no prego, dá pra fazer também. Só tem que tomar cuidado pra não rachar madeira e aí o cavalete acabar ficando fraco. Eu utilizei parafusos aqui porque o parafuso ele deixa a madeira muito mais resistente do que o prego Mas dá pra fazer com prego também, os primeiros cavaletes que eu fiz aqui pra mim eram apenas com prego e durou um baita tempo Então agora já tá tudo pronto, eu vou fazer a colagem aqui das proteções que eu tô utilizando um EVA de um deck Deck de stand-up, que nem esse stand-up aqui É um deck que eu tinha aqui que sobrou, mas também dá pra fazer essa mesma proteção com EVA É só ir numa papelaria e pedir um EVA mais grosso e pode colar ali com um super bonder, com cola de contato Que esse EVA vai servir pra proteger a prancha pra ela não ficar arranhada ou marcada ali nas partes de madeira Ou pode até acabar quebrando Então bora fazer agora a colagem aqui das proteções e eu vou mostrar como vai ficar o resultado final do nosso cavalete E aí Então tá aqui o cavalete. Ele ficou bem legal, ficou bem resistente. Ele não se mexe. Uma coisa aqui, caso fique muito leve. Esse meu aqui ficou extremamente leve. É muito fácil de levantar ele. Não tem peso nenhum. Você pode colocar algum peso aqui. Nessa parte aqui central que ele tem. Pode colocar uma pedra bem pesada. Pode colocar algum saco de areia. Pode colocar até aquelas anilhas de levantamento de peso mesmo. E aí ele vai ficar mais resistente. Porque aqui ele tá muito leve. Então eu consigo balançar ele bem fácil. Mas você também pode aparafusar ele no chão. Caso você tenha um chão de concreto ou madeira. No caso aqui eu acabo tirando o cavalete pra fazer limpeza. Então eu optei por não aparafusar ele no chão. Tudo tem que ter essa proteção aqui. E não pode ter madeira exposta pra não machucar a prancha. Então tá pronto o nosso cavalete. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem objetivo ali. Eu mostrei exatamente como eu fiz cada passo. Como eu fiz cada furação. E eu vou deixar aqui embaixo as medidas das madeiras. Pra vocês também conseguirem montar o de vocês. E aí depois é só ir pausando no vídeo aí. Pra pegar o projeto aqui do meu. E fazer exatamente o mesmo. Isso aqui é bem legal. E serve pra conserto e pra shape. Em um próximo vídeo eu vou mostrar como fazer um cavalete de laminação. Que é o cavalete que eu tenho aqui na outra sala. E também vou fazer aqui um cavalete multiuso. Aí ele serve pras duas coisas. Tanto pra shape quanto pra laminação. Já no cavalete multiuso. A forma de fazer é bem parecida com esse aqui. Só que tem que colocar algumas outras madeiras. Pra conseguir encaixar o cavalete de laminação. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou clica aqui embaixo. Inscreva-se. Não esquece de deixar o like. Isso é muito importante pra esse vídeo chegar a novas pessoas. E ativa o sininho de notificações. Que o YouTube sempre te entregar os vídeos que eu posto por aqui. Tamo junto aqui quem fala é Felipe. E até a próxima. E até a próxima.